Uma empresa portuguesa desenvolveu um software que permite simplificar a gestão de um clube de futebol. Uma ferramenta inovadora e única no mundo. Já existe uma aplicação que permite gerir um clube profissional de futebol. A Futebol ISM, apresentada esta quarta-feira, é uma plataforma que ajuda a simplificar a comunicação interna e a gestão de base de dados de um clube. O mais valido do projeto é que, para além de não haver muitas ferramentas como esta, ou não há nenhuma no mundo do futebol hoje em dia tão completa como o ISM, o que traz é uma vantagem em termos de digitalização de toda a informação. O software permite, por exemplo, controlar os parâmetros físicos de um jogador ou gerir os estoques de materiais desportivos. Portanto, faz a gestão de todos os departamentos que não são diretamente ligados ao futebol, como a gestão desportiva, a gestão financeira, parte de direito, de contratos dos jogadores, as unidades de performance o mesmo, as componentes médicas e nutricionais. E quando estamos aí para o futebol de formação, então, é algo que os clubes não estão habituados a ver. Na Primeira Liga, são já duas as equipas com a implementar esta ferramenta. A Liga Portugal é uma das parceiras deste projeto e recomenda que seja utilizado pelos clubes nacionais.